Ex-Primerio-Ministro Maria Alcateri pronto contribui para desenvolver o desporto e a Rai Lara. Quarta-feira, Presidente da Confederação do Desporto Timor-Leste CDTL, a estrutura de Rassorumal o ex-Primerio-Ministro Maria Alcateri pode discutir com o assunto desporto e a Rai Lara. Encontro nera-se com a residência Maria Alcateri e a Farol Dili. Encontro nera-se com o líder nacional, afirma Cátar, que o CDTL é importante, não é pronto para contribuir para o desenvolvimento do desporto e a Rai Lara. Não é tudo, mas que assumem o cargo importante em Roma e o oitavo governo constitucional, mas também não coordenam o desenvolvimento do desporto e do país. Não é tudo, mas não é importante para o desenvolvimento do desporto e do desporto e do desporto e do desporto e do desporto. institucionalmente. Confederação do Desporto, Federação Desportiva, Desporto Escolar, Desporto Comunitário, pode ser negrado. E a Fátima Nessan, Presidente da Confederação do Desporto Timor-Leste, Mocente Orgulho Tevez, já foi enralar o encontro com os ex-titulares Maria Alcateri, onde partilha informação com a serviço, função, na contribuição CDTL-ian para o processo de desenvolvimento e a Rai Lara. Hoje, o senhor tem orgulho e oportunidade para o ex-titulares, o senhor Maria Alcateri, o senhor tem mais para que partilha informação, que a confederação do Desporto Timor-Leste. Explica oito anos, a confederação do Desporto Timor-Leste, nem papel nem saída, nem funcionamento nem atual ou saída. Depois, o insato contribuiu para o desporto do Desporto Timor-Leste. Liu-liu, ato fortalece a organização desportiva do Desportivo Timor-Leste. A Rússia, 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 Federação do Desportivo Timor-Leste, não nos explica oito anos, a confederação do Desporto depois de 20 anos. A confederação do Desporto Timor-Leste, o mandato de agora, vai ter uma turma e ato fortalece a saída. A minha cara, a minha cara, a Rai Lara, a confederação do Desporto, a gente vai ter uma turma e ato fortalece a Rússia, para a turma e 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 a turma. A turma e o futuro, se a turma e a turma, o sistema está estabelecido. Incluímos o insato, o sistema que controla e tem atleta Sira, não tem ex-atleta Sira. Quando o político Sira, o que não é Sira, precisa dar uma turma, a confederação do Desporto é disponível, vai dar uma turma para fornecer, para a turma e analizar, vai ter uma turma e a turma e a turma que precisa de prestação Timor-Leste. Eu estou contente, estou contente com a Rai Lara, já não embarca a Rai Lara em silêncio, e vou ver com a turma e melhorar o papel de CDT. Macario Hatutan, plano confederação Nian, mas se continua a introduz o serviço CDT-L Nian para a liderança roto, inclui ex-titulares Sira, o de BLEHatene Diakonaba, na lauco CDT-L Nian. Arminda Carvalho, no Júdas Magno, reportagem Desportivas. A Rai Lara em silêncio,